Um novo sistema de transporte público em breve deve mudar a paisagem de grandes metrópoles brasileiras. Em Kuala Lumpur, na Malásia, o monotrilho existe desde 2003. E vem de lá a tecnologia que será usada na linha que vai ligar o aeroporto de Congonhas ao metrô de São Paulo. O monotrilho faz parte da paisagem urbana da Malásia. Desde 2003, complementa a rede de transporte público da capital Kuala Lumpur, que tem ainda metrô, trem e ônibus. Ao todo, são 11 estações conectadas pela plataforma que corta o centro da cidade, passando pelos principais cartões postais ao longo de 8,5 km. Aqui, os vagões são duplos. Já em São Paulo, os trens terão quatro carros, cada um com capacidade para transportar até 200 pessoas. A principal característica, como o nome sugere, é que o carro utiliza um único trilho e transita na beirada da plataforma, também conhecida como envelope. Entre as principais vantagens do sistema estão o baixo custo e o menor impacto ambiental. Quando falamos sobre benefícios, podemos ver que é um monte. Além disso, para a construção de trens e metrôs, mais áreas devem ser expropriadas. O monotrilho também é mais flexível. Esta empresa, em Kuala Lumpur, é responsável pela construção da linha 17 Ouro, que ligará o metrô de São Paulo ao aeroporto de Congonhas. A escolha do monotrilho na capital paulista foi, acima de tudo, uma necessidade. Por causa das condições em São Paulo, a relevância do monotrilho se tornou uma realidade. Porque há problemas de transitação, também há condição na rua, e no número três, há caminhões muito fortes, que o metro normal não pode fazer. Por isso, a realidade foi que você olhe para um monotrilho ou esquece de tudo. Se o monotrilho se destaca pelo baixo nível de poluição ambiental e sonora, o mesmo não se pode dizer sobre o visual. Nada de placas discretas ou espaços reservados. Aqui, prevalece a lei do exagero. Para os cofres públicos, o visual é deslumbrante. Você pode utilizar completamente os pilares, você pode utilizar o interno, o externo, você pode utilizar o estacionamento em termos de oferecer o espaço para as companhias adicionais. E aí você pode ter uma situação de win-win, por achar elas um número de dinheiro em um monotrilho. E também pode beneficiar para as companhias, em termos de não-revenção. E definitivamente, isso vai custar muito. A Escomi ganhou licitações ainda em Manaus e no Rio de Janeiro. Se depender da empresa, apesar da distância geográfica, Brasil e Malásia ficarão cada vez mais próximos.